Vamos dançar, vamos dançar Ai filha da mãe Ai filha da mãe, levanta Cebo ali E ai galera, ta gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou! Se inscreva no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades.